Abertura Bem-vindo já ao pontapé de saída do nosso sertão Tábua de Queijos e Sabores da Beira que este ano volta ao nosso formato de excelência que é dois dias no pavilhão multiusos tábua, sábado e domingo 4 e 5 de março e dizer-vos que este sertão foi preparado com todo o carinho com toda a ligação ao mundo rural e com todo o empenhamento não só de todo o executivo mas também dos técnicos que nos acompanham que aqui estão presentes e outros que estão a fazer, digamos assim para que este trabalho de retaguarda seja possível O nosso sertão é constituído dentro do pavilhão multiusos com uma zona destinada com mais de cerca de 70 bancas para promover a venda e a prova do queijo serra da estrela com outros produtos desde o mel que estão também dos enchidos fortemente valorizado em tábua do próprio aumento do azeite portanto uma mostra local dentro dos 70 estantes que estão direcionados um palco para animação as tasquinhas famosas tasquinhas como já referenciei direcionadas para a mostra gastronómica das freguesias e da união de freguesias uma zona de artesanato fortemente composta especialmente direcionada para aquilo que queremos promover o nosso artesanato local também e depois uma zona também de artes e ofícios onde iremos valorizar também aquilo que se faz do antigamente e queremos passar também para o futuro em termos daquilo que são as novas gerações a título de curiosidade temos mais de 120 expositores a título de curiosidade fazemos um investimento porque é mesmo um investimento de cerca de 35 mil euros naquilo que reproduz e muito a venda do queijo no nosso sertame um dos produtos mais icónicos da região e que tão bem emparelha com os vinhos são naturalmente os queijos são os queijos são os enchidos é o pão tudo isto faz parte digamos da cultura do vinho este cartaz turístico é tem duas componentes que eu referenciava a primeira trabalha de facto de uma forma muito profunda aquele que é um elemento central ou dois elementos ou três elementos que é o pão o vinho e o queijo no receitório português e depois tem a questão de trabalhar e de ajudar e a promover aquilo que é a economia do mundo rural o que é o que é o que é a partir das nove até as duas a tarde não tem Obrigado. Obrigado.